A gente não vê um impacto no aumento de casos graves, ou seja, hospitalizados e principalmente de óbitos. Isso nos traz um pouco mais de tranquilidade, mas a gente sabe que se aumenta muito a transmissão, aumenta muito o número de casos, a chance de uma pessoa mais debilitada se infectar e ter uma forma grave de óbito é maior. Por isso a gente tem essa preocupação, diminuir ao máximo a transmissão e principalmente vacinar. A vacina é o que vai aumentar a proteção e diminuir o risco de ter forma grave de óbito.